Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas E as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo meu desenho no teu pra ver se cola Colo teu retrato no meu e me namora Comigo nessa dança, num sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Colo meu desenho no teu pra ver se cola Colo teu retrato no meu e me namora Comigo nessa dança, num sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola Mandei mil balas e mariolas E as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Colo meu desenho no teu pra ver se cola Colo meu desenho no teu pra ver se cola Colo meu desenho no teu pra ver se cola Colo teu retrato no meu e me namora Comigo nessa dança, num sonho de criança E o meu coração colado ao teu pra ver se cola E o meu coração colado ao teu pra ver se cola